E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí Chega aí, já inscreve no canal, já deixa aquele like pra fortalecer ainda mais aí o canal da Web Rádio Porco E ajudar a Web Rádio Porco a crescer no YouTube também, certo porcada? É isso aí Palmeiras se reapresentou ontem, né? Com o Luxemburgo falando com os jogadores e tal Aí a pergunta fica no ar, né? Porcada, né? O Palmeiras quer ficar com 30 jogadores, né? 30 jogadores no elenco aí pra 2020 E se alguém, né? Tá lembrado aí da proposta que fizeram pro Sampaoli, né? 150 milhões em contratação, cara, era mentira então? Então, né? Isso aí era o quê? Pra enganar o palmeirense? Que fez de tudo pra contratar o Sampaoli? Ou realmente era verdade e depois pensaram bem e mudaram de opinião? Porque até agora, lógico, né? Tá certo que, né? Tá enxugando o elenco, né? Tirando jogadores aí que realmente, né? Não estavam se encaixando no Palmeiras, né? Realmente fazendo caixa, né? O Arturo, né? Principalmente aí o Arturo, depois daquela besteira que fez, né? Colocando a camisa do Flamengo Realmente ficou sem clima e ainda recebeu uma boa proposta do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino, né? Vamos falar certo porque é o nome do time, né? Pagou bem, né? Pelo Arthur, mas era um jogador, né? Que era pra ser titular do... Titular não, né? Pelo menos do elenco do Palmeiras aí, né? E os 150 milhões em contratação aí por cada... Ó, já estamos aí, ó, passando do dia 7, né? Hoje é dia 7? Caramba, cara! E nada de contratação, né? Então acho que era mentira, né? Era ilusão aí pra enganar a torcida do Palmeiras Ou pra tentar enganar o Sampaoli, né? Que graças a Deus não veio, né? Era uma aposta, lógico, mas o Palmeiras realmente Acho que fez o certo aí trazer Luxemburgo Que já conhece o clube, né? Já conhece os caminhos ali das Alamedas do Allianz Parque Agora na Palestra Itália, né? Então realmente acho que esse é o caminho Estreou o negócio com o Casares, né? Não estamos falando mais nada Vitor Luiz, né? Vai pro Galo, né? Com parece que 9 milhões, né? De reais Um bom negócio pro Palmeiras, cara Um bom negócio mesmo pro Palmeiras Lembrando que Vitor Luiz, cara É a mesma coisa que o Diogo Barbosa também, cara Acho que era outro que podia dar uma vazada aí Então com certeza um lateral esquerdo Deve vir pro Palmeiras, né? Estão falando no Zeca aí Não sei não, hein, cara? O Zeca também lá no Inter Não fez grandes jogos, não, né? Depois que foi pra seleção e tal Não sei se subiu pra cabeça Mas não fez grandes jogos no Internacional, não, né? Vamos ver aí se acontece essa troca, né? E o Jorge, né? O Jorge, como eu já disse Muito difícil vir o time da Itália, né? Acho que é... Não lembro se Fiorentina Algum time da Itália vai querer usar o Jorge Vai querer emprestar o jogador, né? Então realmente Vai ficar na Europa mesmo O jogador e não sei O que estão falando aí Era o Zeca no Palmeiras Zeca, não sei Se é a solução aí pra lateral esquerda Zeca, Diogo Barbosa Não sei não, hein, porcada? E outra, né? A novela Davidson, né? Onde ele se reapresentou aí com o elenco, né? E tá esperando a proposta vindo à China, né? Se acontecesse aquela venda, né? Porcada aquela venda Quando era o Felipão Ainda uma proposta maravilhosa pelo Davidson, né, cara? E não... O Felipão segurou Ou, né? O Davidson não quis ir Ninguém sabe ao certo Mas realmente ali Foi a proposta Da vida dele E a proposta do Palmeiras também Que ia sair ganhando dinheiro Né? Muito dinheiro E agora É... Tá rezando aí Pra chegar uma proposta Uma troca aí Por outros jogadores, né? É... Foi um fake news ontem, né? Ele anunciado lá pelo Internacional Meu, é... Essa época do ano também É brincadeira, hein? O que que teve de fake news? Quem teve jogador já no Palmeiras Já contratado, né? Um deles foi o Valdívia Que vai jogar lá no México Já tava contratado o Valdívia E agora tá lá no México Então realmente Né? O Palmeiras aí O palmeirense vive essa angústia aí, né? De... Ah, quero contratar Mas também Né? Vem contratando aí Desde 2014, 2015, né? 2015 que acertaram as contratações mesmo Até 2019 Tem uma hora que a torneira tem que fechar, né? Por causa da então E realmente em 2019 Muitos erros, né? De contratação Muita contratação mal feita Né? Muito dinheiro jogado fora Então realmente tem que dar aquela segurada aí no... Né? No... Nos investimentos, né? Nas contratações Mas, meu... Aonde estão os 150 milhões em contratações Que eram prometidas aí Se viesse o São Paulo Aí pro Luxemburgo Aí pro Luxemburgo Prometeram 30 milhões Né? Por enquanto Tá enxugando, né? Tá enxugando Aí teria que ser, né? Mais aí, né? Mais em contratações Porque tá enxugando o elenco Tá enxugando Né? Só com Borja Aí são 8 milhões de... De... É... De poupança Que o Palmeiras faz, né? Sem gastar Porque, né? Com salário e tal 8 milhões Né? Pra... Poder gastar Teoricamente, né? A mais que os 30 milhões Que foram prometidos Então realmente Né? Mudaram aí O... O Matos Era o gastador, né? Em 2019 Ele exagerou mesmo Gastou demais E agora Né? O Palmeiras vive De torneiras fechadas Aí em 2020 Pelo menos nesse começo de 2020 Então É isso aí, né? Porcada Tamo junto Qualquer novidade aí O Web Rádio Porco Estará junto Com vocês É isso aí Não esqueça lá, hein? Cabra da Peste Quer fazer parte da torcida aí? Cabra da Peste Chega junto Entra aí nesse telefone Contado com o David É, o presidente da Cabra da Peste É, você aí de São Paulo também Quer trocar ideia? Quer falar com ele? Vai lá Troca ideia com ele Chega junto Porque É tudo Palmeiras Certo, porcada? Valeu É isso aí Tamo junto Web Rádio Porco De palmeirense Pra palmeirense Valeu, porcada É nóis